E aí, pessoal? Dica do Chef de hoje está na casa de alguém que, pelo jeito, gosta muito de cozinhar, né? Olha só a cortina, gente. Especial pra Dica do Chef. A gente vai conhecer hoje, sabe quem? O Gilson. Mas eu vou entrar na casa dele pela porta, né? Por favor, vem comigo. Ei, Gilson! E aí? Tá feliz que a gente tá aqui? Muito feliz. Eu tinha muita vontade de participar no programa e hoje eu tive essa oportunidade. Porque eu já trabalhei muito pras pessoas. Hoje eu trabalho por conta própria. Hoje eu vou mostrar um pouquinho de tudo aquilo que eu sei fazer, que é a arte da confeitaria. Hoje nós vamos fazer um pastel de guaraná. Aqui na casa dele, eu tô sabendo que quem cozinha é ele, né? A mulher não dá uma folguinha pra mulher, né, Gil? É verdade. Tudo aquilo que eu sei fazer, eu gosto de fazer e não deixo nem ali pro fogão. É o que eu gosto de fazer. Que bom. E desde os 15 anos, né, você faz isso? Desde os 15 anos que eu trabalho, com amor e tudo aquilo que eu sei fazer. Então vamos ao que interessa, o pastelzinho de guaraná. Anote os ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo, meia lata de guaraná, uma colher de chá de sal, 250 gramas de margarina e recheio de frango. Esse recheio aqui, pra fazer, vocês vão dourar a cebola, até que ela fique transparente na gordura. Aí vocês vão adicionar o frango, pra poder ele dar uma tostadinha. Depois vocês vão colocar o colorau. Em seguida, vocês vão colocar um pouco de azeitona picada, um milho verde e uma caixinha de creme de leite pra cada 500 gramas de farinha que vocês for usar na receita. Faça a massa em uma mesa de mármore. Coloque a farinha e abra um círculo no meio. Aí você coloca o guaraná, depois a margarina. O sal vem por cima da farinha. Vá misturando o guaraná com a margarina, até ficar bem cremoso. Agora misture a farinha, com a mão leve, sem apertar muito. Pegue um pedaço de plástico, jogue um pouco de trigo e vá abrindo a massa em cima do plástico. Um pouco mais de trigo, coloque o outro pedaço de plástico por cima da massa e com o rolo, você vai abrindo. Deixe um centímetro de espessura. Retire o plástico. Pra cortar os pedaços, você pode usar um copo americano ou uma tampa como essa. Em cada rodela, você coloca um pouco de recheio. Agora, feche cada um com bastante cuidado. Unte a assadeira com um pouco de óleo e arrume os pastéis. No final, você dá uma apertadinha nas bordas pra não abrir. Picele com gema e leve ao forno. Na hora de provar, olha só quem que a gente chamou aqui pra mesa. O William, tudo bom, William? Tudo. Esse aqui é o filho do Gilson. Já sabe cozinhar também, que eu tô sabendo. Agora que eu vou ver se é bom de comer, hein? Vamos comer comigo? A massinha, gente, tem um gostinho assim, docinho no final do Guaraná, eu acho, né? Do Guaraná, aham. Muito bom. E fica leve, crocantinho aqui. Diferente a massa. Crocantinho, gente. Pode fazer vários recheios, né? Dá uma sugestão pro pessoal. Você pode fazer de presunto com queijo, coloca um oréganozinho pra dar um gosto. Você pode fazer também de carne moída. O recheio que você desejar é uma massa que aceita qualquer tipo de recheio, até mesmo um recheio doce. É isso aí, pessoal. Dica do chefe pra vocês. Vão comer.